Oh ohhh! Para, para! Ei lelee lelele! E oiem! Para! Separa Lle気 �! Separa os caras! No! Hey maltruta, qual foi quer ficar brigando ao meio do baile? Várias buceta, várias meninas solteiras que ficar brigando? Não... Tá dessas brisas aí! Oh! Para, para de briga De treta O baili ta um fluxo E da para comer buceta Para para de briga Para de treta O baile dá o fluxo e dá pra comer buceta Joga xereca pra mim, joga xereca pra mim Joga pro DJ Nenê e depois pro DJ Léozinho Joga xereca pra mim, roça xereca pra mim Joga pro DJ Nenê e depois pro DJ Léozinho Eu não quero saber de treta, eu não quero saber de briga Eu não quero saber de treta, eu não quero saber de briga Lá vai pica, lá vai pica, lá vai pica, lá vai pica Já no meio da buceta das novinha Lá vai pica, lá vai pica, lá vai pica, lá vai pica Não quero saber de que eu já ouvi Ôi, dá licença aqui, dá licença, deixa eu passar Oi, dá licença, sou o pessoal do meu tritor Deixa eu passar, ô, licença aqui, ô, caiu, ô Deixa eu passar, ôi, deixa eu passar, ôi Tô passando aqui no baile, as mina tá me olhando Tô passando aqui no pelo e as novinha tão me olhando Tô passando e tô sarrando E o meu beck caiburando Tô passando e tô sarrando Só fumaça porra Tô passando e tô sarrando Tô passando do sarreiro, peço do riqueira, desligou aqui Para, para de briga, para, para de treta O baile tá um fluxo e dá pra comer buceta Para, para de briga, para de treta O baile tá um fluxo e dá pra comer buceta Joga xereca pra mim, joga xereca pra mim Joga pro DJ Nenê e depois pro DJ Léozinho Eu não quero saber de treta, eu não quero saber de briga Lá vai pica, lá vai pica, lá vai pica Lá vai pica, lá vai pica, lá vai pica No meio da buceta das novinha Lá vai pica, lá vai pica, lá vai pica Lá vai pica, lá vai pica, lá vai pica Dá licença aqui, dá licença, deixa eu passar Dá licença, ó, salve, salve, meu tritor Deixa eu passar, ó, deixa eu passar, ó, caiu, tô Deixa eu passar, ó, deixa eu passar, deixa eu passar Tô passando aqui no beli e as mena tá me olhando Tô passando aqui no beli e as novinha tá me olhando Tô passando e tô sarrando Eu tô passando e tô sarrando, tô passando e tô sarrando